Música Caramba Não vou atirar não mano, está muito perto Música Tamo junto Música Salve rapaziada do Tiro Suavidade Total Sejam muito bem vindos a mais uma gameplay aqui no Movimento Airsoft Ó, antes de mais nada Vou te convidar pra vocês inscreverem no canal Ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que rola aqui no Movimento Airsoft, beleza? Esse game aí rapaziada, eu joguei com a Dragon Love Cara, o campo é absurdo, mas eu tomei um rumo muito errado nesse game E eu perdi muito tempo, muito, mas muito tempo Porque acabei ficando em local fechado e não conseguia efetuar muitos disparos E ainda dei o maior azar quando cheguei em casa que fui passar as coisas do cartão de memória para o PC Eu perdi muitas imagens da Scope Mas foi bacana e vou deixar esse registro pra vocês acompanharem Como que é um gameplay de um DMR numa mata aqui na cidade de Nova Friburgo Beleza? Ó, não se esqueça de se inscrever no canal E acesse lá o movimentosairsoft.com.br Pra você ficar por dentro de tudo o Movimento Airsoft Beleza? Então vamos lá Obrigado! 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 O maluco é amarelo Porra! Ainda bem que os caras tão ruins de mira Então, o que acontece? Tô cevando o maluco que tá aqui um tempão sem chegar e me explanaram O cara tá aí, ó Eu não sei se ele é amarelo Tá aí, ó Só descer que o cara tá aí Desce vocês, maluco Impossível o cara matar todo mundo O cara tá aí, de bonehead Preciso que um desce reto e ganhe a pedra O cara tá aqui, mano Ganha pedra, dá espaço de um pro outro Se pegar um, pega todo mundo Isso, meu amigo Boa, molecada Junto com os caras Entra aqui, entra aqui É onde estamos? Tá aqui Tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui na minha frente Boa, boa, boa Boa, boa, boa Ganha, molecada, ganha Vamos ganhar terreno, vamos ganhar terreno Outro 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 Passando Moço passando Moço passando Moço passando Oi Oi O que queimando é vocês, pô É porque eu preciso de assalte comigo, pô Não vai pro mesmo lugar não, hein Aquela árvore preta, olha lá Olha lá, olha lá Não dá pedido Boa, moleque Caralho Sai, 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 sai Sai Volta O era vaguinho O era outro maluco Tá de guile, velho No meio do bagulho Que viado Abriga, abriga Ganha o pallet Não vou atirar não, mano Tá muito perto Tava muito perto, tá ligado Se eu atirasse era sacanagem Show Tamo junto Tamo junto Então, irmão, não é vocês não, sou só eu, pô. Ah, tá, mas foi o outro mano que matou aqui, pô. O outro mano matou ele aqui, o Carlos, pô. Não, aquele que tava aqui, o Carlos, pô, da Wolfs. Ah, tá, não sabia. Tique, vem cá que a gente vai conversar profissionalmente agora. Eu vou morrer também, tô morto, pronto. Não, vou morrer, cara. Tô morto, tô morto também. Morri. E é isso, meus amigos, não dá pra ter só vitória quando tá só vitória, né, soft, né, cara? Tem vezes que a gente faz uns jogos aí que a gente passa perrengue. Meus amigos, muito obrigado a vocês ficarem até esse momento, dessa gameplay, que não teve muita ação, muita, muita, mas foi muito maneiro. Ficou aí o registro, esse campo maravilhoso aqui em Nova Friburgo. E aí, rapaziada, sempre tem aquela resenha com a galera, final do game aí, a gente tá com as baterias tudo arriada e a gente quer mais é se divertir, beleza? Vou convidar vocês a mais uma vez visitar o www.movumentoairsoft.com.br e ficar por dentro das novidades do Airsoft por aqui, beleza? Ó, tamo junto, até a próxima, hein? Tchau, obrigado! Tchau, tchau!